E aí galera Tamo aqui hoje no Astrão Pra testar Novamente A posição da câmera Falei que ia fazer um teste Com o Astro Pra ver se vocês gostam Tamo aqui no mesmo lugar Com o Ninho lá naquele dia Só pra vocês verem A posição do Como ficou Eu coloquei o banco mais baixo possível Porque Eu sou um pouquinho alto aí Fica Você só vê a frente Não vê o painel, é legal ver o painel também Mas eu acho que Como a qualidade da câmera frontal é meio ruim Vocês não vão conseguir ler A velocidade aqui No caso E eu falo Cara, dá uma vergonha De eu dar com esse negócio na cabeça Porque É muito estranho Um celular na cabeça Se fosse a GoPro já é estranho Um celular então É bem Esquisito O pessoal olha e fala Não entende o que é isso É isso aí Eu estou um pouquinho Meio que desanimado De gravar com a aço Por causa desse para-brisa Trincado Aqui Fica meio feio Mas Estou querendo trocar Vamos ver o que vocês acham Da posição aceleradinha Nem estiquei a segunda inteira Nem dava para esticar mais Ah, mas eu acho que a posição deve estar legal Espero que fique pelo menos igual A do Uno Esticar Olha o freio do bagulho Vamos lá de novo Olha, depois de dois mil e seiscentos O bicho vai embora Olha o que anda Viu? Cemzinho em segunda É, o carrinho é gostoso Viu? Estou com calor Porque eu não estou com o ar ligado Só para dar uma aceleradinha Nossa Você viu como eu saí de frente agora? Fiz a curva totalmente errada Fui acelerar no meio da curva ali Fechada Saí bonito de frente agora Nossa Nossa, que calor Deixa eu ligar Abrir um pouco esse vidrinho aqui Porque está difícil Mandar um abraço aí Então para o pessoal Do WhatsApp Que está sempre Conversando comigo lá Um abraço aí para o Digi90 Estava conversando com ele agora Eu sempre esqueço Da maioria Quando der eu vou lembrando Um abraço para o Daniel P Que tem o Corsinha Hoje o Wesley está em São José Lá Da onde é o Gustavo Que tem o canal Gustavo SJC Um abraço para ele também É isso aí Vamos acelerar mais um pouquinho Vou fazer uns vídeos de Testando a estabilidade dele Nessa posição de câmera Que eu tenho umas curvinhas Num lugar legal lá Fica legal o vídeo Eu acho Claro que eu queria ter uma GoPro Para isso né Mas Vamos fazendo o que a gente pode Por enquanto Beleza pessoal Obrigado E foi um teste Mais um Com O Astra Dessa vez aí Tá Deixa eu parar No lugar sem movimento Para parar esse vídeo Que o pessoal está todo olhando Beleza pessoal Obrigado E até o próximo vídeo Tchau